O cliente já foi aprovado no banco, ele já pode mudar, já pode pegar a chave? Não! Ele precisa, após a aprovação no banco, a gente vai seguir um processo de financiamento. Nesse processo, pessoal, faz-se importante o cliente não ter nenhum tipo de comprometimento, e não criar nenhum tipo de comprometimento, seja ela parcelas de financiamento de veículos, parcelamento a longo prazo no cartão, empréstimos, contrair empréstimos. Por quê? Porque ele ainda não assinou com o banco, ele já está aprovado, porém, ele ainda não assinou com o banco. Então, a primeira dica, você já aprovou o seu crédito no banco, procure manter sua vida financeira do jeitinho que estava, até você fazer a assinatura com a instituição bancária, ok? Fique ligado que logo vem mais dicas para vocês.